O mundo está no fim Está a acabar cada vez, cada dia que se passa Às vezes parece que o mundo está a acabar É só guerra atrás de guerra em vez de paz Será que o mundo está doente? Porquê que o mundo anda doente? Às vezes parece que o mundo está a acabar É só guerra atrás de guerra em vez de paz Será que o mundo está doente? Porquê que o mundo anda doente? Será que esse mundo está a acabar, maniga? Cada dia que se passa a tape só dá notícias Triste, não sei o que vou fazer Quero amor no coração Não quero nada de guerra, eu quero é paz Para cada irmão Tu não vês cada dia que se passa Tudo bate mais forte Porquê maniga que as coisas estão assim? É de ainda subir de cala aqui e fala para ti Para mim, para mim, para ti, para todo mundo Estas dicas de paz é melhor para cada ser humano Não sei porquê que todo mundo quer guerra Quer roubar a coisa do irmão Quer fazer inveja das coisas boas Não sei porquê Cada dia que se passa nesse mundo Vou andando Eu quero semear amor para angolanos Há mundo inteiro Planta ódio No teu coração As vezes parece que o mundo está a acabar É só guerra atrás de guerra em vez de paz Será que o mundo está doente? Porquê que o mundo anda doente? Às vezes parece que o mundo está a acabar É só guerra atrás de guerra em vez de paz Será que o mundo está doente? Porquê que o mundo anda doente? Rosas Rosas Para mudar a história Nosso mundo Cuidar Para tudo Porquê Se falas tão mal assim dele Criticamo-nos nos próprios E isso não pode ser Continuar a viver essa vida assim Oh Deus Tocar viola Porquê Vamos cuidar do jardim Vamos cuidar deste mundo E nem não deixar assim Nessa hora Eu te peço Fica aqui para nós Em nome do meu povo Em nome da minha gente Não nos deixes assim Louvores Rosas Amizade Está a faltar aqui O que é que se passa agora com este mundo? Será que já não podemos mais ser aqueles irmãos? Como nos velhos tempos Já não sei O que é que se passa aqui? Mais peso Manda os meus preços Escrevemos essa carta para Deus agora em nome da humanidade Em nome da nossa cidade Do nosso planeta Como pode ser, pode ser, pode ser Não vamos não deixar De trabalhar para o mundo melhor Não semear Não semear sou dor Porque é que o mundo anda doente Tentando correr com o tempo Tô vendo o mar Nosso mundo Tentando ser